João 6,5 Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6 Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Vamos ver todos nós, 1, 2, 3 Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Verso 7 Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem. Vamos lá? Está aqui um rapaz que tem. Mais uma vezinha? Está aqui um rapaz que tem. Está aqui um rapaz que tem. Cinco pães e dois peixinhos. Diga para três pessoas, você faz parte do projeto de Deus? Vai sentar, muito obrigado. Obrigado. Eu quero falar esta manhã sobre o tema Eu faço parte do projeto de Deus. Mas antes de falar sobre o texto Do meio da quadra para trás Se vocês não estão me ouvindo bem, digam amém Amém! Do meio da quadra para trás Se estão me ouvindo bem, fiquem em silêncio Rapaz, esse povo na prova do Enem arrebentou, hein? Então já vi que está todo mundo ouvindo Eu penso que o texto lido seja um texto muito conhecido Mas antes de falar do texto Eu quero dar Falar Quatro coisas que todo jovem precisa saber Quatro coisas que todo jovem precisa saber Primeira Não acelere o tempo E viva com sabedoria cada fase da vida Não acelere o tempo E viva com sabedoria cada fase da vida Você está nova demais para já começar a querer beijar na boca Você está novo demais, rapaz Para ficar atribulando as meninas na igreja E as meninas em paz, rapaz Sabe o problema de muita gente É não querer, é não entender Que nós temos que respeitar as fases da vida Eu vi um vídeo um dia desses Uma menina desse tamanho, pastor Desse tamanho, novinha mesmo Pregando um lugar aí Não sei o nome do lugar e nem o seu nome da menina Eu vi um vídeo e eu tenho um problema, irmão Eu às vezes não consigo ficar quieto E sem comentar alguma coisa É um probleminha que eu tenho Aí a menina desse tamanho gritando Ah, mas gritaria na bagaceira Gritando, mas gritando Aí eu fui e fiz o comentário Gente, tira o microfone da mão dessa menina Coloca uma boneca Sabendo que está brincando, né? Não é pregando, não Desse tamanho, irmão Irmãos, eu apanhei tanto Ah, que pastor do satanás Olha isso Eu não falei que a menina não possa pregar Eu estou falando que não está na hora Está na hora de estudar E geralmente quem começa cedo demais Tem a sua adolescência e juventude furtada Eu conheço vários jovens que começaram a pregar Cedo demais que hoje estão desviados da igreja Porque não estudaram Ficavam viajando com os pais para cima e para baixo Não respeitam a igreja Não ir em escola dominical Não viviam a fase A fase da juventude, da adolescência É para viver, gente Joga bola, solta pipa Brincar Aí vai crescendo Mas tem gente que pensa que já é grande demais Tem gente que nem um ovo sabe fritar E que está beijando a boca O cara não cabina o quintal que mora É verdade, meu amigo Tem uma geração que vive o dia todo Na rede social Mas é um dia todo Eu estou falando aqui Ele está agora no telefone na rede social Se for fazer uma entrevista de emprego O engenheiro vai perguntar Você faz o que da vida? Ele vai falar Eu sou administrador A ele De qual empresa não? De grupo de WhatsApp Segunda observação Obedeça a seus pais Mesmo não concordando com as decisões deles Diga sim para o colega Obedeça Mesmo não concordando Nós vivemos uma geração de jovens Só porque sabem mais do que os pais Eles não querem obedecer as decisões dos pais Eu sou filho de pastor Eu sou neto de pastor Nem toda decisão que meu pai mandava Que meu pai tinha na minha vida Eu aceitava Eu concordava Mas eu aceitava Tinha coisa que meu pai falava Eu fazia Mas eu fazia com raiva Eu muitas vezes Xinguei meu pai na mente Muitas vezes Eu falava Se eu falar Que eu sou excluído Sabe por quê? Eu não concordava Mas eu fazia E talvez seja um dos motivos Que na minha vida Está dando tudo certo Tem gente aqui Que precisa pedir perdão aos pais Se a mãe já te deu uma ordem Você não está obedecendo A ordem do seu pai Da sua mãe Eu tenho uma palavra Muito triste para você Se continuar assim Se o futuro é de fracasso Porque toda a bênção De um homem De uma mulher Passa pela bênção Dos pais Quem pode dizer amém por isso? Amém! A bênção passa Pela boca do pai A mãe Agora se você não obedece Se o pai fala uma coisa Você faz outra Se o pai já mandou Você parar de namorar Esse rapaz Que está na mão escondido O pai está me revelando aqui Estou vendo de olho aberto Eu estou vendo de olho aberto Você saindo da faculdade Mais cedo E chegando tarde em casa O pai está me mostrando Eu estou vendo de costas aqui O pai está me revelando Não vai dar certo Tudo que começa errado Nunca termina bem Nunca termina bem Nunca Deixa eu falar uma coisa aqui Você que está namorando Que está noivo Se essa menina Mente para os pais Para sair escondido com você Se casar Vai mentir para você Para sair escondido com outra pessoa Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me É que quando Jesus falou assim Está em volta de comer E o texto diz Que Jesus já Sabia O que ia fazer Meu Deus Meu Deus Sabe o que eu aprendo aqui? Meu amigo Gustavo Sabe o que eu aprendo aqui? Gustavo Lima É que o menino Não estava no projeto de João O menino não estava no projeto de Felipe O menino não estava no projeto de André Não estava no projeto de Bartolomeu De Judas De Tomé De qualquer outro Mas já estava no projeto de Jesus Tem gente aqui Que ninguém te incluiria em algum projeto Tem gente aqui que só olha para o seu passado Não valoriza o seu presente E não vê nada do seu futuro Mas Jesus já olhou para você E já disse Eu escolhi E levanta as duas mãos Porque eu vou liberar Eita Jesus Acho que o materno estivesse mais ligado Levanta Eita meu pai E levanta as duas mãos Para que eu tenha uma palavra de Deus para alguém Você faz parte do projeto de Jesus Eu vou falar mais uma vez Você faz parte do projeto de Jesus Eu vou falar até você da glória Você faz parte do projeto de Jesus Talvez não faça do irmão Talvez não faça do pai Talvez não faça da mãe Não faça dos colegas Mas no projeto de Jesus Ela manda a cantor e me canta lá na maia Mas eu sou fraco, pastor Tá no projeto De vez em quando eu deslizo Tá no projeto Eu luto contra a minha fraqueza Você tá no projeto Ela falta, canta, come, anda Eu já caí, levantei E acho que posso cair de novo Mas você tá no projeto Segura a mão de alguém Eita Jesus Segura a mão de alguém Que eu vou começar a encerrar Levanta a mão bem alto O mais alto que você puder Só quem tem certeza Que faz parte do projeto de Jesus Eu vou dar dois minutos Porque a unção será compartilhada Onde houver uma unção Vai passar agora de bom pra não Melhora Isso, melhora Melhora A intenção do diabo é colocar na tua mente Você não presta Você já errou demais Nem seus pais te querem mais Não, você é um fracasso A intenção do diabo é colocar na tua mente Você não presta não Você não tem futuro A intenção do diabo é usar a palavra de parentes Quando estão nervosos e falam Você não vai longe Aí o diabo fica lembrando essas palavras Mas eu tenho um recado pra você Satanás vai cair no cavalo Porque os projetos de Deus estão em pé Aquele que habita no escove lejos A boca não foi isso Que na peste e ele se enrola E debaixo de suas asas Eu amei os dois Nem o creme doente Nem o creme doente Nem o creme doente Nem o creme doente Nós vamos fazer É o que nós Eu amei os dois Eu amei os dois Para que entre o rei, o rei da glória, eu abro o meu coração Para que entre o rei, o rei da glória, eu abro o meu coração Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som? Levanta as suas duas mãos aí! Faz as suas mãos levantadas, ele faz parte do projeto, abre a boca e vai ter glória Isso, é verdade, ele olha! Dá um abraço em três pessoas e diga, você faz parte do projeto de Jesus E você faz parte do projeto de Jesus, profetiza aí, não, profetiza mesmo Profetiza mesmo Senta mais um pouquinho aí Eu vou falar mais uns minutos e vai encerrar Jesus vira o pastor Richa e te fala assim, ó Vai embora de comer? Alguém falou, mas não tem como É muita gente É muita gente Jesus preparou o ambiente para honrar o garoto no meio de muita gente Eu vou falar de novo O ambiente estava preparado para honrar o menino no meio de muita gente Ah, eu vou liberar uma palavra, prepare-se Jeová vai preparar o ambiente para honrar seu nome no meio de muita gente Segura a mão de alguém e fala assim, fique em paz Jesus está preparando o ambiente Diga assim, vai ser no meio de muita gente Ah, levanta a mão dele, dá um grito aí no pé da mão dele Aí alguém falou que estava assim, falou assim, ó Está aqui Diga, está aqui Está aqui Já é mais forte, está aqui Está aqui Que nem inteligente Estava no lugar certo Ou na hora certa Meu pastor Não tem melhor lugar para estar No que está aqui Meu pastor O senhor que ele lidera jovens Os senhores que lideram Sabem melhor do que o que eu vou falar agora Tem jovem aqui que veio arrastado Tem jovem aqui que estava com vontade de ficar em casa Tem uns aqui que vieram para cá Capengando na fé Aqui Tem uns que vieram para cá O Gustavo E disseram assim, ó Aí eu vou, nada para fazer Vou lá Aí vem para cá Aí eu sei, eu já fui jovem também assim Eu ia para evento Mas eu não fui também Eu não fui fácil Eu não fui fruto de cheiro Eu fui um satanazinho Eu ia para uma confusão Mas eu ia Tem jovem que vem para cá Não há nada para fazer Eu vou lá Eu já preguei em retiro De sumir relógio Sumir carteira De jovem tudo No evento Já fui Ah, está filmando Não posso falar o que eu ia falar Não Eu já vi cada coisa Você não tem noção Mas o que mais importa É que estava ali Que entra De um jeito Tem gente que vem para cá Pensando só em arrumar a namorada Ah, lá eu vou arrumar a minha E lá eu vou arrebentar Você vai sair daqui E arrebentar Que já lá vai te pegar aqui Eu vou lá para arrumar um garoto Um garotão assim Hoje eu acho o meu pão O seu pão vai mofar Hoje você tem um pouco da vida Que é Jesus aqui Segura a mão E fala assim Você está aqui Eu sou casado Tenho 25 anos Basta só um pouquinho Meu amigo Anderson Freire Basta um pouquinho só Eu sou casado Há 25 anos Vou fazer agora em maio Eu já fui para a igreja Pregar Brincando com a minha mulher Dentro do carro Oh, cuidado, hein Você não me conhece direito Mas, isso é o quê? E ela Eu te aviso, Mauro Quando ela fala Luiz Mauro Que coisa séria Luiz Mauro Eu te falo Você não ouve Eu falo Mulher, deixa eu pregar Estou indo para a igreja Você está acabando Com a mensagem Estou na minha mente Ela é isso mesmo Começa a me balançar Para tirar a mão de mim Não, mas eu falo Você não fala com os meninos Eu falo Não, não, não Eu vou falar Você sempre fala E não fala E não pegar Quando eu chego Na porta da igreja Sabe o que eu falo? Arruma essa cara Vai até na igreja Ela senta de frente Para mim assim E fica assim Para mim Para mim Desestabilizar Aí eu falo Você abre a boca Satanás Mas eu nunca Voltei para casa Do meio do caminho Porque no meio Da pregação Ela está sentada Turma da facinha Aí eu falo Toma Aí quando volta Para casa Não tem mais briga Aí eu falo Rapaz Não é você não É pregação Tem gente que quase não veio Mas olha você aqui Segura a mão de alguém E diga assim Olha você aqui Levanta a mão dela O dele mais alto Que você quer Porque eu tenho A palavra de Deus Você está Não está certo Não, levanta mais alto Levanta Levanta a mão dela E diga assim Eu estou aqui Diga Jesus Eu estou aqui Abra a boca E dê um grito De glória Alguém sai E acha o menino Acha o menino Leva até Jesus E fala Achei um rapaz Pastor Richard É tão feio Referir-se a alguém Sem falar nome Não é feio Não é antiético Não é o Willer Não é Gustavo É antiético Fala assim Ô Ô Ô Que ô Eu estou andando uma vez No calçador onde eu moro Estou ouvindo alguém Gritando Ô Ô Minha esposa Eu olhei e falei Amor é você Você casou com o ô? Sou ô Continuando E o caso E o caso Ele falou Ô Ô Neguinho Ô Neguinho Minha mulher Só pode ser você Se você casou com o Neguinho Quando eu não olhei Aí ele falou Maurinho Eu falei Opa Foi falar Não rapaz Sou eu Eu falei Eu não sou o Menino e neguinho É antiético A pessoa chegar e falar Você não tá aqui É bonito você Qual o seu nome Se você trabalha Numa loja Você aprendeu Isso na loja Chegou um cliente A primeira coisa Que você pergunta O cliente Qual o seu nome Desejo uma água Desejo um café Mesmo não tendo café Porque desejo um café Mesmo não tendo A pessoa fala Ei menino Acabou de acabar Você tinha um pé Eu fui vendedor Ou o menino é pé Ninguém pergunta O nome dele Não é antiético Falar Ah tem aqui Oh Tem aqui um rapaz Mas sabe o que eles não sabiam Que pra Jesus usar Meu amigo Meu amigo Lucas Agostinho Sabe qual mostra Sabe qual é o nosso problema O nosso problema É que a gente Só valoriza Se tiver nome Sabe qual é o nosso problema Pastor Richard É que solta o cartaz De um evento A gente fica caçando nome Ah fulano Ah meu Deus Ah Mas isso aqui Gente Olha A programação Do evento Ah Meu Deus Caiu hein Tem gente aqui Que faz isso Quando vê a programação Da sua própria igreja E fala Meu Deus Tanta gente boa Porque nós gostamos De novo Eu prego por esse Brasil Afora em grandes eventos Grandes eventos Como esse aqui E eu gosto de ler Quando eu faço direito Então a gente é obrigado A gostar da leitura Eu gosto de ler muito Aí eu vou em alguns eventos Na divulgação da programação E vou ler O que é que o pessoal gosta de escrever Porque eu tenho esse defeito Eu gosto de ficar lendo o comentário Alguém mais Alguém gosta de ler o comentário Eu gosto Eu gosto de ler Aí sai que eu ler Pastor Que dia a fulana vai O fulano vai que dia Pior é essa aqui Vou chegar três da tarde Para ficar bem perto E essa aqui Eu vou direto do trabalho Não perco fulano de tal Por nada Meu Deus Já estou arrepiada Será que essa pessoa Tem essa mesma dedicação Para vir no culto Na escola dominical Na igreja Para vir para a EBD No culto de doutrina Ou de ensino Será que tem a mesma motivação Para vir num culto Só de oração Uma horinha Ajoelhar Uma hora só Uma hora Sem ficar olhando O WhatsApp toda hora Uma horinha Com ele desligado Falando com o pai Será que tem? Desculpe Não tem Porque nós Estamos Atrás De nomes De famosos Agora Deus Estaria aí para isso Se a sua devoção A Deus Está subordinada A uma boa programação Seu evangelho Está fracassado Independente De quem cante De quem pregue Nós devemos ir A casa de Deus Buscar ao Senhor Qual é o nome do menino Pastor? Eu também queria saber Mas não está no texto Isso nos ensina Que Jesus Ele usa quem quer Segura a mão de alguém E fala Se fique em paz Jesus vai te usar muito Levanta a mão dele Se não ele dorme Levanta Balança a mão dele E fala Fique tranquilo Você é o próximo Eu encerro dizendo Que o menino Já estava No projeto De Jesus José Ele foi para o Egito Os irmãos não sabiam Mas José Já estava No projeto De Deus O anjo Aparece A mãe de Sansão E fala Você vai dar a luz A um filho Ela é assim Porque Sansão já estava No projeto De Deus Ele vira para a ama E fala Larga a bebida Essa hora A irmã está bêbada Ela fala Não estou bêbada Eu estou angustiada Eu estou sendo humilhada Eu vim de viagem Na caravana Com uma mulher Que está me atribulando E vou voltar com ela Ele nem sabia Qual era o pedido Mas ele falou assim Seja feito Conforme A sua Petição Samuel Já estava No projeto De Deus Morre o rei Uma mulher Uma mulher Por nome Atalia Mãe desse rei Assume o trono E diz o texto Que ela Começou a matar Gente Começou a matar E foi matando Os próprios netos Seu filho morre Que é a Acasias Atalia Assume o trono E fala Quem mais reinar Sou eu E mata os netos Mas tinha um Por nome De Joás Que ficou Seis anos Escondido Dentro do templo E ela Não sabia Seis anos Depois Alguém fala Tem um filho Do rei vivo Ela quer Tem Um de Joás A rei E mata Atalia Por que? Porque Joás Já estava No projeto De Deus Eu encerro Liberando uma Palavra Para alguém Você Antes de ter Nascido Assim como foi Com Jeremias Já estava No projeto Diga para três pessoas Você Já estava No projeto Segura a mão do irmão Que eu vou encerrar Curve a sua cabeça Curve a sua cabeça Onde é sua cabeça Que eu vou encerrar . . . . . Onde é que? 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 Me dá Desse Abre Abre Para alguém Deu Ah Muito Onde é que? Sua Cabeça O Espírito de Deus está entre nós E eu sinto pelo Espírito De liberar uma palavra para alguém Você não é o que disseram de você Você não é o que de errado já aconteceu com você Tu estás no projeto de Deus A unção de Deus vai começar a renovar jovens aqui agora O Espírito de Deus me trouxe aqui para falar para alguém Nada invalidará o projeto de Deus na sua vida Os que são batizados com o Espírito Santo Tenham liberdade para orar em línguas estranhas Quem não é batizado, abra a boca e comece a dar glória a Deus Vai, isso Isso Vai começar a remover a gente aqui, tá vendo? Receba a presença de Deus que está sendo derramada aqui agora Agora, 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 agora Receba a presença de Deus que está sendo derramada aqui Agora, agora, agora Agora, 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 agora E puxa o leão Que a terra estremeça Diante da majestade E puxa o leão E a terra estremeça Diante da majestade E puxa o leão Eu vou cantar um, dois, três Você vai abraçar três pessoas e vai dizer a elas Você faz parte do projeto de Deus Um, dois, três Um abraço 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 Pastor 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 Eu preciso de um renovo Eu preciso sair desse lugar Quando acabar diferente Ser cheio Porque Satanás não vai acompanhar um projeto Que Deus tem Pastor Eu quero receber esta oração Sabe o seu lugar Vem aqui à frente Sabe o seu lugar bem aqui à frente Sabe o seu lugar bem aqui à frente Amém O seu lugar bem aqui à frente Amém Vocês que estão aí no corredor, curva a cabeça. Curva a cabeça. Aleluia. Isso. Isso. Isso, curva a cabeça. Olha lá pra mim, curva a cabeça. Curva a sua cabeça. Eu vou dar a você... Eu vou dar a você três minutos pra você falar com Deus aí. Qual é a sua situação? Ó, ninguém precisa ouvir sua oração, não. Pode te lourar alto, não. Aleluia. Você não vai cair mais nos mesmos erros. Você não vai mais fracassar nas mesmas coisas. Você não vai ferrar nas mesmas coisas. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas é sombrando que eu encontro paz. O vento da aflição que é a paixão da minha adoração. Aleluia. Aleluia, ó Deus ali. O mundo é o céu. Minha carne é o furadão. Minha vida é o marido. Buscando direção. Descansa em minha alma, me acalma em paz Gita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando, mas é te adorando Que vença o mar na missão Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Pai, nós estamos diante do Senhor Eu estou diante de uma geração de Davi que vai fazer a diferença Eu quero profetizar que essas vidas que aqui se encontram Estão dentro do seu projeto Nenhuma influência, nenhum relacionamento errado Nada vai atrapalhar o seu projeto com ele Ele vai sair daqui tomando uma decisão Um rumo certo O Senhor está dando a ele a direção certa O Senhor vai afastar deles Os relacionamentos que só os prejudicam E vai colocar gente boa do lado Eu profetizo Eu profetizo um tempo de mudança Um tempo de renovo Um tempo novo pra cada moça Cada moço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o maravista Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só que sou merecido Senhor, eu vou afastar Acalma o meu coração 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 Legenda por Sônia Ruberti